salve salve moçada belezinha tudo bem com vocês já peço para você deixar aquele likezão se inscrever aqui no canal e bora para o vídeo galerinha no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui uma rota do dinheiro que a rota de midnight safari para você estar aqui no jogo né conseguindo ganhar uma grana aí de um mínimo ali 10 mil pauletas para você estar equipando aí se equipando né comprando suas armas e tudo mais aqui dentro do grey zone tá a rota é muito simples galera é só você subir aqui em cima tá em midnight safari você vai pegar o hotel um e vai começar a cura aqui por baixo você vai primeiro nessa casa e você vai atravessar a rua vai pegar essa outra casa você vem para uma outra rua novamente atravessa de volta depois atravessa novamente para chegar nessa casa essas três primeiras casas essas três primeiras casas galera não precisa de chave tá você só vai conseguir pegar isso sem precisar de chave nenhuma já nas outras duas que é uma para você pegar o dinheiro ali na casa da Kate e a outra é lá na armas você vai precisar de chave tá mas só pega nessas três casas ali você já consegue ele em média de 10 mil dólares para você tá aí colocando no seu cobre assim tá subindo aí o seu dinheiro essas três casas galera são fáceis de pegar tá você não vai encontrar muita resistência tá não na data de hoje pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo você não vai estar encontrando muita resistência de soldados tá mas sem mais uma desenrolação bora lá ver como é que faz isso na prática né então bora para o vídeo beleza galerinha chegando já aqui no local que a gente vai fazer agora vamos descer aqui tá vindo ali de hotel um onde você desceu do helicóptero só você vir reto aqui ali na frente você já vai ver uma casa tá você pode vir aqui pelo caminho só que o caminho não vai dar de frente para o portão que a gente vai precisar entrar tá o portão tá aqui à esquerda ali está o portão ele você vai pegar por norte tá aquele portão ali você tá vendo aqui no mini mapa a gente desceu de hotel 1 vamos correr aqui para esse portão aqui galera não tem segredo também tá só você ir reto aqui ó até o final tá tem essa primeira casa mas vá com cuidado que pode ser que tenha um agrado algum algum bote ali alguma ia algum soldado aqui perto então vai com cuidado olhando sempre para os lados vendo se não tem ninguém por ali se não tiver ninguém sossegado vamos até a última casa lá tá o final do muro você vai vir aqui ó e última casa chegue aqui dá uma olhadinha às vezes tem um cara lá naquela sacadinha lá na frente na casinha onde eu vou estar olhando agora tá às vezes tem um soldado ali então cuidado vem com atenção às vezes pode ser que tem algum de guarda aqui no portão também se não tiver tudo bem tá se olhou viu que não tem não tem ninguém passa correndo aqui corre o mais rápido que puder abre já essa porta como eu disse não preciso de chave e vem para o banheiro abrindo aqui no banheiro você vai vir entra aqui abre fecha a porta de novo aqui de dentro e aqui está o primeiro cofre tá esse cofre varia aqui tem essa quantidade mas pode ser quando você fizer a quantidade seja outra e aqui tá a localização no mini mapa beleza e agora agora vamos lá na segunda casa tá lembrando para sair a mesma coisa sai mandada aqui e bora lá na segunda casa e eu tô vendo aqui galera só um adentro tá aqui é o portão por onde você entrou beleza você vai olhar aqui ó chega aqui nesse portão você vai correr para cá também tá se você quiser vir já direto é só para você se localizar aquele portão ali a primeira casa que tem depois do portão é essa casa aqui essa casa não tem nada tá mas tem uma missão que você faz nela tá que esse aí fica para um outro vídeo se você entrar aqui dentro você vai ver que aqui ó ela também é uma casa aberta mas aqui dentro do banheiro você vai ver a diferença tá se você errar você vai ver que essa porta aqui tá caída e aí aqui dentro não tem cofre tá assim como nas outras demais casas também não tem cofre somente nessas que eu tô mostrando no vídeo que vai ter o dinheiro saindo aqui no portão então você pega por referência lá aquele portão que a gente passou e esse tem o portão que tá aberto e o carrinho de golfe aqui na frente você olha para baixo olha para cima que às vezes tem um policial um guarda ali na frente tá então tem muito cuidado vai passando olhando devagar e vamos atravessar a rua para essa casa grande que tem aqui na frente tá essa casa assim como as outras ela também não precisa de chave então são três casas que você vai entrar e não vai precisar de chave tá a primeira lá essa que é a segunda não precisa de chave essa porta tá aberta você pode vir e é nessa primeira porta aqui do quarto que você vai entrar do lado dessa mesa aqui tá o cofre e essa é a quantidade de dinheiro que você vai estar coletando aqui saindo aqui não sem perigo também só sair ou tá mostrando aqui no mapa certinho para vocês a localização aqui da casa a primeira tava ali a segunda tá aqui e a terceira a gente vai atravessar a rua de volta tá então quando sair de novo atento olha para os lados ver se não tem ninguém ali por baixo olha para o outro lado também e você vem aqui ó tem essa caminhonete uma coisa que você precisar você pega a cor vermelha passa direto aqui olha ali em cima às vezes tem um guarda no jardim tá então fica atento passou aqui dá uma olhadinha para os lados novamente muito cuidado muita atenção aqui dentro não vai ter ninguém corre e abre a porta essa é a terceira casa e não precisa de chave para você tá coletando dinheiro beleza então abrimos aqui vamos direto para o banheiro porta do banheiro aqui abre também essa aqui essa aqui eu vou até fazer assim eu nem vou precisar abrir ela e tá aqui o cofre e aqui está o dinheiro somando tudo aqui a quantidade né e vamos lá agora para parte onde tem as armas tá mas antes tem uma outra casa que tem dinheiro também só que essa outra casa já vai precisar de chave tá aqui a chave da Kate tá saindo muito cuidado novamente olha para baixo é para cima ver se não tem nenhum guarda na rua às vezes tem um guarda naquele lado de canto olha direitinho com cuidado olha lá embaixo e se não tem um guarda vindo ali fazendo onda Ok não tendo ninguém que só correr para o abraço mas com atenção corri abrir passei aqui pelo portão beleza vou devagarzinho olhar ali do outro lado que às vezes também tem um guarda ali daquele lado e aqui sim como eu disse essa aqui vai precisar dessa chave aqui que a Kate beleza então se você tiver a chave você pode abrir e entrar nessa você não tiver aí você vai selecionar aquelas três beleza entramos aqui e essa diferente da outra não tá no primeiro quarto tá aqui no último nesse quadro você entra e vai tá aqui do lado da cama que ele criado mundo e aqui tá a quantidade dessa outra chave somando tudo nós temos um valor considerável né e vamos lá então para a próxima cuidado na atenção na saída também vamos embora sair aqui vira para cá passa no portãozinho olha para cima olha para baixo também pois não tem lugar de ninguém e corre ali para que ela ocorre para essa outra garagem aqui vem aqui aqui galera também quando você tiver chegando aqui tá perto dessa rede aqui a casa da rede digamos assim vem com cuidado aqui eu vou no sapatinho porque às vezes tem um cara ali do outro lado então vamos dar uma olhadinha que leve ali perto daquele guarda-sol ali fechado às vezes tem um guarda ali e às vezes também tem um guarda lá no fundo naquela casinha lá pode ser que tem um guarda então você tem que ficar atento aí você precisa de dois locais aqui e pode ter guarda aqui para você pegar equipamento como colete mochila né só que você precisa dessa chave ali tá abriu aqui aqui dentro nós vamos ver que eu tenho uma rig ó o m2 aqui que é um colete muito bom tá vou até passar minhas coisas para ele e vou tá levando ele comigo vou deixar esse meu aqui também aqui apesar de que ele tá novinho né mas vou levar ele junto por enquanto nessa outra caixa aqui a gente vai tá encontrando armas e as é mas é armas mesmo né granada arma tem aqui nessa caixa eu vou abrir aqui não encontrei não veio arma infelizmente sobre só algumas coisinhas beleza vamos lá aqui como eu disse cuidado que às vezes também pode estar ali do lado da piscina veio para cá olha lá novamente ver se não apareceu daqui a gente tá fazendo ronda aqui a gente tem algumas coisas aqui embaixo em cima da cadeira e tem essa caixa aqui que também tem armas tá às vezes vem a cá vem sei que há um vimuzinho ali dentro tem que olhar aqui do lado dessa piscina galera olhando aqui depois da mesa tem essa caixinha aqui que onde vai ter comida você vai poder pegar aí comida comida da boa tá água ali ó essa ração militar e ela é muito boa se jogar fora essas água aqui eu não vou precisar delas então só levar uma ração e uma água que a gente vai usar para voltar tá caso minha vida tiver de pé baixo olhando aqui novamente esse aqui é o local tá a gente saiu daquela casa veio para cá e agora vamos para aquela outra ali depois ali da cachoeira é outra olhadinha ali ver se não tem ninguém e bora passar aqui aqui você pula opa errei pulei aqui pula aqui de novo para dentro cuidado aqui vai com atenção vai devagar não pode não passa quer dizer pode passar correndo mas eu vou mais na cautela que às vezes pode ser que tem um guarda aí escondido nesse jardim né então aqui vai passando pulei tá tendo que ir pra pegar um bagulho tem sorte que não tinha ninguém nesse aí nesse mirantezinho aqui joga lá para a rua também não tem ninguém ali perto da bandana não tem ninguém Vou olhar para cá opa E aí tem um ali ó o pai me viu é que eu matei um susto mano pensei que eu ia conseguir ela não é cego cara não morre mano Nossa eles estão bugados ali deixa eu recarregar aqui deixa eu voltar lá de novo deixa eu ver olha lá mais um pouquinho lá nossa ele tá ficando aí matei um tinha dois né olha o outro lá no fundo lá tome fresco agora sim pronto eliminei aqueles deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu recarregar meus pente deixa eu ver se eu não atissei ninguém aqui da rua e às vezes você fazer uma trocação aqui às vezes vem alguém dali de cima tá então deixa eu dar uma olhadinha aqui passar aqui com cuidado tá acho que não tem acho que não vem ninguém não hein tá aqui é o corpo do primeiro botear aqui vamos ver se ele tem alguma chave não tem beleza eu acho que eu esqueci o outro mas tudo bem vamos seguir vamos seguir rapidão para o vídeo não para não ficar muito longo né vamos lá posso aqui ó peraí peraí ah tá é ninguém não acho que não tem mais não e morreu nossa senhora no susto mano o cara tava eu não tinha visto aquele cara ali mas consegui matar ele primeiro ainda bem que ele não acertou nenhum tiro vamos lá lutear ele é que vai ninguém ver se ele tem uma chavezinha aqui para nós né não tem vamos dropar esse aqui bora lá galera vamos lá tá então moçada essa aqui é a terceira casa nessa casa aqui galera o fundamento dela não é pegar dinheiro e nem pegar armas top né tipo aqui por exemplo que tem deixa eu jogar esse aqui para cá para essa daqui você vai vir aqui aqui nós temos essa caixa de medicamento ali do lado como que eu vou ver aqui você tem alguma chave não tem então dropa aqui tem essa caixa aqui que normalmente vem colete colete tá mas não é um colete muito bom mas se você não tiver nenhum cara aquilo ali ajuda para caramba tá tá beleza então o objetivo dessa casa aqui é você vir atrás do colete tá por isso que vai perto da piscina e essa caixa aqui também que tem essas street que são aquela injeção para você correr tá com aquela na frente da street ali você corre é durante um minuto sem que a outra você corre durante um minuto sem cansar beleza então por isso que a gente vai sempre farmando elas né ver se não tem mais ninguém aqui para frente que eu matei um aqui no final não foi junto lá aqui eu acho que tá aqui não acho que é mais ali com a frente tem que ir com cuidado porque aqui na direita que às vezes tem um carinha aqui eu não vou ver se não tem beleza daqui ó esse aqui é o carinha ver se tem chave não tem um pronto então isso moçada esse é o caminho do dinheiro tá deixa eu mostrar aqui para vocês vamos recapitular se tem alguém já vou chamar o helicóptero daqui mesmo você pode chamar daqui porque até você chegar lá vai dar tempo tá eu vou tomar essa água aqui porque eu fiquei pesado então você pode ver que eu tô pesado eu vou tomar água ou vou aproveitar também já vou comer essa ração aqui que isso vai aliviar meu peso e vai ajudar eu chegar mais rápido lá no destino então vamos lá deixa eu comer isso aqui galera aproveita já deixa o like aí comenta aí se você já fez essa rota e qual foi o valor maior que você arrecadou nessa rota beleza tomar aqui a última água assim aqui para encher tudo essas águas elas são muito pesadas então você bebeu terminou de tomar todas joga fora elas tá que é vai vai desocupar e vai tirar o peso né eu tô com quase mais 54 quilos lá agora só dropar ela ó lá o finalzinho saiu agora já posso correr novamente beleza então aqui galera como eu já chamei o helicóptero só retornar para a base e pronto não sabe tá aí então a quantidade de dinheiro que a gente ganhou aí nesse coisa rápido aqui né e sem contar ainda que eu tô levando uma arma para vender tá isso aí também é muito bom também e vai gerar um dinheirinho a mais então galera esse é o vídeo o freio olha só o homem aí segue viu galera a hora que eu passei que a gente se matou aqueles cara esse cara poderia se ele tivesse aqui perto ele tinha me rajado por dentro do mato nem tinha visto né certamente que sim ver aqui vamos lutear ele aqui ele caiu aqui dentro da moitinha aqui tá aí né então eu tava falando vou pegar munição deles aqui essas munições muito boa só tô usando delas vou inspecionar vou tirar essa ponteira da arma porque que eu só levo essa ponteira porque ela é quase o preço da arma completa sendo que ela só ocupa bem menos espaço do que aquilo ali então vou tirar essa aqui também joga isso aqui fora então tô levando duas duas ponteiras e uma arma inteira então isso aqui vai dar uma grana búlgula para mais esse fone aqui ainda para deixar aguardar que esse fone também são bons e é isso tá então agora é só retornar para a base da moneda para ver se não tem mais ninguém mas acho que posso aqui por dentro aí acho que não tem mais ninguém por aqui não então é isso moçada deixa o like se você curtiu o vídeo a se inscreve no no canal acompanha a gente é nossas lives aí tamo junto é nóis valeu fui e aí